Galera, bom dia para todos vocês, aqui é Pedro Dourado, produção, uma boa tarde, uma boa noite, canal Tinga Tisil, aqui em Canavídeo de Feijaminhão, aqui sou na BR36, e eu começo a gravação até a cidade do Estrela de Alagoas. Quero que vocês ativem o sininho para receber as notificações, a partir daí nós ficamos juntos e misturados, aí é só ouro, viu? Tinga Tisil. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse caminhão sempre está parado aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.